E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje é para falar para vocês de um outro medidor digital que a gente tem, ainda seguindo naquele conselho, naquela dica do Bruno Calegari. E hoje é para falar do medidor que não é o medidor fixo, não é o medidor permanente. Ele é o medidor, essa caneta PH Metro, que eles chamam, né, que compra, também comprei no AliExpress. E ela, essa custa ligeiramente menos do que a outra, aquela de medição permanente, o iBow. Inclusive, sugestão para vocês, se tiverem interesse de conhecer uma caneta permanente, está aqui no card para vocês. Aqui, no card para vocês. E essa caneta aqui, ela embora não seja de medição permanente, eu acho ela mais precisa que a iBow. O iBow, uma pequena correção inclusive, ele podia variar até 0.2, 0.25 de PH, né, na faixa, na medição dele. O TDS também dele varia um pouquinho, eu acho que até uns 200 para cima ou para baixo. E isso pode ser um problema para quando a pessoa queira realmente ter uma precisão maior. Eu acho que não é um problema quando a pessoa, quando a pessoa entende que não está tão longe do que seria a realidade do PH, é realmente naquela faixa e ela mantém aquela faixa. Aí, show de bola. O importante é não ter a variação brusca. Mas pode ser ruim não ter essa precisão, tanto na precisão de cravar o número do PH, por exemplo, quanto não ter a precisão de mais casas decimais. Ela tem só 6.8, 6.5, 6.7. Enquanto essa daqui, ela dá duas casas decimais, duas casas depois da vírgula, né, que é essa canetinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui. Canetinha comunzinha, simples. A pilha. Essa é a pilha. Enquanto as outras, aquela outra, aí, bolo, era cabo USB, né. Essa é a pilha. São três pilhas. As pilhas. São três pilhas dessas aqui, é LR1154. Comprei da Eugene. Não tem propaganda não, viu. Só realmente para falar qual que eu comprei. E elas são colocadas aqui. Aqui nesse compartimento. Três. Indica aqui qual é a posição. Polo negativo ou positivo. Está desenhadinho ali, qual lado que tem que colocar. Tem uma borrachinha aqui, fechando na tampa. Que indica que ela, embora não seja a prova da água, ela é resistente à água. Aqui também, onde vai aproveitar. Inclusive, essa daqui é mais fácil de trocar. Se vocês quiserem trocar isso daqui, é só desencaixar a parte de baixo, que essa aqui é a medição. Ela faz a medição, com esses dois aqui, da condutividade elétrica. Com isso, ela se baseia, ela faz os cálculos e emite. E mostra na tela dela, no displayzinho, ela mostra o TDS. E ela mostra a salinidade. E a outra, que é essa, mas parece de vidro. Mede o pH. Vou mostrar para vocês. Vejam aqui. É isso. Aí ela mede. pH. Qual seria o lado negativo dessa caneta? O lado negativo, na minha opinião, vocês não podem simplesmente colocá-la na água. Colocou e entende que na hora, pá, ela vai dar a medição. Não funciona assim. Não sei se com alguma funciona. Com essa não funciona. Por que eu digo que não funciona? Porque eu coloco ela na água e ela me dá uma medição. Mas eu tenho que aguardar vários minutos para realmente a água entrar na sonda, entrar no meio medidor. E ela realmente me dá o número correto. Tanto é que eu dei uma adaptada no cantinho do aquário aqui, justamente para deixá-la mergulhada. A parte que tem que ficar mergulhada, né? Só a sonda, não toda ela. Por favor, ela não é a prova d'água, ela é existente água. Eu tenho que deixar vários minutos ali, 5 minutos até, se puder, até 10. Deixar ali mergulhada para poder aferir o número. E ficar olhando, mesmo depois de ligar, liguei. Ficou mergulhada 5 minutos. Aí eu liguei ela. Mesmo assim, aguardar mais um minutinho para ela chegar no número correto de pH. Fora esse pequeno sabor, esse pequeno contratempo, ela é muito precisa. Ela vai dar o pH para vocês correto, o TDS para vocês correto. O único sabor é esse. E assim como a outra, esse é um sabor de todos. Vocês têm que calibrar pelo menos semanalmente, tá? Uma vez por semana, pelo menos, vocês têm que calibrar. Aí vocês vão usar aquele líquido, com aquele pozinho, aquele líquido que vocês podem fechar num potinho, num potinho com tampa de rosca, ou num potinho hermético, onde vocês puderem, mas tem que estar fechado, protegido dentro de sujeiro, protegido do ar e tal, né? Vocês podem guardar aquele líquido e utilizar, e reutilizar, e reutilizar, e reutilizar, até que claramente esteja contaminado a água do aquário, coisa assim, e já não esteja mais medindo. Mas isso, eu não sei, eu comprei no Mercado Livre líquidos, preferi do que aqueles líquidos, naquele pozinho, né? Porque misturaria TDS, segurar a torneira. Eu comprei no Mercado Livre, lá, a água pH 6.96. A água pH 4.01. Porque eu peguei lá no Mercado Livre, e tem durado pra mim aí já meio ano, e eu acho que, sinceramente, vai durar anos. Tem num pote, fechadinho com rosca, que eu vou mostrar pra vocês. Esse, esse é um deles, ó. Esse é um deles. Esse é um deles. Eu o recomendo, inclusive no Mercado Livre, ou no site deles aqui, Nox Lab Solutions. Eu acho que vale a pena não precisar se preocupar se o líquido está ou não com o pH, né? Que a caneta gostaria pra medir. Fora isso aí, é só sucesso, pessoal. Realmente ela mede muito bem a temperatura, TDS, o pH. Ela mede muito bem, serve até pra aquário marinho, questão de salinidade, condutividade elétrica, né? E é isso, pessoal. Uma canetinha simples. Essa pilha dura muito tempo. Troquei ela hoje pra poder mostrar pra vocês, mas com as pilhas que vieram com ela, nossa, acho que foi lá pro julho que eu comecei a utilizar essa caneta. Tem julho, julho, agosto. Faz tempo, né? A gente tá agora em fevereiro já. E foi hoje só que eu troquei e ela ainda não tinha acabado. Ela só tava piscando a carga lá em cima, tava dizendo que tava acabando, mas ela já tá há um mês dizendo que tá acabando. Só troquei realmente porque eu fiquei pensando, será que não tá um pouco imprecisa por causa disso? Na realidade, não. Tá marcando aqui 6.55, né? Porque eu emito, eu emito, eu injeto CO2 no aquário, então, nesse momento que começa o fotoperíodo de mais injeção de CO2, pH baixa, então ela já tá em 6.55. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a canetinha, medidor digital que eu utilizo aqui. Vou deixar o link de onde eu comprei na descrição pra vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais de vocês e inscreva-se no canal, que ajuda muita gente. Beleza? Um abração, até mais. Uma última informação sobre a caneta pra vocês, que eu acabei não mencionando antes do fim do vídeo, que é ela, diferente da outra, que fica constantemente mergulhada no aquário, essa daqui, ela vai ficar mergulhada, mergulhada, ela vai ficar armazenada nessa tampinha aqui. Vai ficar armazenada nessa tampinha aqui. Só que você não pode deixar sem nada na tampinha, porque a caneta, se ela secar, pra ela voltar a medir, ela vai demorar alguns dias pra medir com precisão. Mesmo que vocês façam a calibragem, ela resseca. Não pode deixar a sonda dela, aquela partinha que mede, não pode deixar ela secar. Então, as pessoas, quem lida com essa caneta, inclusive não é só aquarismo, tá, pessoal? É em campo, é parte agrícola, parte química, industrial e tal. Quem lida com essa caneta, eles indicam que a gente coloque, pra preservar a sonda dela, colocar cloreto de sódio. Vocês compram também no Mercado Livre, onde a gente vender produtos pra laboratório. Vocês vão colocar cloreto de sódio até quase metade dela, um pouco acima de um terço. Daqui da tampinha. Aí vocês vão mergulhar. Aí sim, vão mergulhar. E aí, se vocês tiverem mais de um aquário e quiserem ter só essa caneta e não quiserem comprar uma caneta pra cada aquário e quiserem evitar contaminação de um pra outro, o que eu faço, pelo menos, né? O que eu faço? Eu coloco o Labcon Clean, uma gotinha, uma gotinha só, e coloco algum parasiticida ou algum remédio que vocês tenham que tenha antibiótico, alguma coisa. Também uma gotinha, muito pouquinho, porque realmente é pouca água, né, pessoal? É só pra realmente, quando mergulhar a caneta ali, matar o que tiver e entre uma medição, entre um aquário e outro, vocês não estarem contaminando o aquário de vocês. Fazendo uma contaminação cruzada entre os aquários da casa de vocês aí. Por exemplo, o aquário hospital, quarentena, o aquário principal ou algum aquário secundário que vocês tenham. Beleza, pessoal? Só essa dica aí que faltou e que eu acho bem importante, porque é o meu caso aqui. Eu tenho um reservatório d'água lá na parte de trás, na área de serviço, onde eu armazeno a água e descanso a água pra ela vir pras trocas parciais e pra reposição. Eu tenho aquário e quarentena e eu tenho aquário principal e eu fiquei preocupado se eu poderia contaminar um ou outro, fazer contaminação cruzada e tive essa sacada aí. Espero que eu ajude vocês. Agora sim, grande abraço. Até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.